A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Southern Vision e ao nosso Café Concerto. Como tínhamos prometido no anterior, íamos andar com comemorações. Há muita coisa para comemorar. Viemos numa comemoração mais anil e hoje vamos retomar aqui de santo nós no nosso primeiro vídeo do nosso primeiro vídeo de Southern Vision portanto quase há um ano, já com um mês cem vídeos depois o tema era mesmo girava a volta da mesma banda. No primeiro vídeo foi o Sargent Peppers e nós hoje vimos aqui também aproveitar as comemorações e vamos falar deste grande disco até porque já não fazíamos este O Grande e o Pequeno. Era um clássico, até uma certa altura tinha de voltar. É verdade, já não fazíamos este clássico do Grande e o Pequeno. Há muito tempo. É verdade. Mas este é mesmo grande. Em muitos sentidos. Em muitos sentidos. O The Beatles? O White Album? O álbum branco? É verdade. Faz 50 anos. Faz 50 anos e ainda nem nome tem certo. Já viste? Pós-fans será sempre o White Album? O White Album. É verdade. É um disco homónimo. Exatamente. Exatamente. E que depois iremos falar seguramente disso mas faz muito sentido que seja um disco homónimo até do The Beatles, por acaso. E por acaso nós começámos de facto o Sounding Vision portanto basicamente como estava a dizer quase há um ano ou para lá caminhamos com o Sargent Peppers e eu acho que a melhor forma de integrar historicamente este White Album se poderá sempre pegar no fim da história do Sargent Peppers ou onde deixámos o vídeo. Portanto nós a fazemos séries pá. É verdade. Vamos pegar no que nós deixámos. E nós ainda isso também estávamos a ver só que era vinho. Olha. Até isso. Até isso está a bater também. É verdade. Isto par também é vinho. É uma bela de uma jurtiguinha. É verdade. E acho que é interessante nós pegarmos onde deixámos o outro vídeo até porque eu acho que tem muito a ver e encontrar historicamente este disco com base nessa época porque eu acho que tudo o que aconteceu para o Sargent Peppers influenciou muito o que foi este White Album. Sem dúvida. Quer musicalmente, quer até pessoalmente com a quantidade de coisas que aconteceram a cada um deles e os momentos em que cada um deles viveu. Portanto eu acho que faz muito sentido nós pegarmos na história e depois desse brilhante disco do Sargent Peppers. Há uma sequência aqui, pronto, histórica, mas para além da sequência histórica também importa falar do Sargent Peppers porque estamos aqui se calhar na antítese do Sargent Peppers e algo que vem quase a responder a tudo o que o Sargent Peppers trouxe aos Beatles. Portanto foi um disco já histórico que trouxe uma revolução ao nível musical e principalmente também para os Beatles onde se calhar contrariamente ao que muita gente esperaria portanto os Beatles eram sempre sucessos mas se calhar o Sargent Peppers trouxe um sucesso ainda maior que se calhar nem eles esperariam para além daquilo que eles passavam. Foi uma revolução musical e mais do que isso cultural. Foi um disco com uma importância extraordinária. Logo na época como um dos discos mais importantes do rock portanto causava logo uma pressão enorme sobre a banda ainda hoje é considerado um dos discos mais importantes da história da música com muito experimentalismo dentro do disco quer musicalmente quer em estúdio tudo aquilo que eles fizeram e todo o ELA muito grandioso uma grande produção que vai um bocadinho ao contrário depois do que vai acontecer aqui no White Album e para além de que nessa altura acho que a família Beatles estava toda muito unida e toda a trabalhar para o mesmo um bocadinho também ao contrário do que aconteceu neste White Album. A história divide-se um bocadinho sobre esse aspecto mas sim essa é a versão corrente pelo menos aquilo que visivelmente temos no álbum é uma certa divisão não é? Mas a história... há vários tipos de histórias sobre como é que os Beatles estavam exatamente neste período da gravação Há aquele dia que até foi uma altura em que... Até colaboraram apesar de... Eu acho que não foi assim tão fácil. Seguramente não foi. Seguramente não foi. Acho que até foi bastante complexo e... E depois de largarem aqui é que é a parte... Isso é que eu achei interessante pegar na parte do Sgt. Peppers Para além de enquadrar toda esta fórmula do Sgt. Peppers versus depois do que vai ser o White Album O que é certo tem verdade é que depois os Beatles acho que já não... Depois daquela coisa toda mais uma vez de voltarem àquela grandiosidade toda e estar toda a gente de olhos postos nos Beatles eles fazem aquela famosa atuação na BPC que é transmitida em direct para milhões e milhões de pessoas onde eles contrariam tudo o que o Sgt. Peppers era. Portanto que eles contrariam de uma forma minimal onde basicamente estão eles quase despidos de grandes ornamentos é só eles com a sua bateria ou de cada baixo ou de cada guitarra Uma banda Uma banda e alguns decores que foram espalhados na mesa e eu acho que ali quiseram passar uma mensagem de simplicidade Nós continuamos a ser uma banda Certo, um bocadinho a contrariar aquilo que estava no disco O John Lennon já tinha dito aquela famosa frase que os Beatles já seriam mais famosos que Jesus Cristo já tinha dito isso há uns anos e só uns anos atrás isso podia ter sido discutível nesta altura já era o mesmo, certo? quase não tenho dúvidas disso e se calhar toda essa imagem que os Beatles quiseram passar ao mundo inteiro uma vez que isto foi uma transmissão mundial foi essa Nós ainda somos uma banda, calma E mostrou muito o lado individual de cada um a forma... Somos pessoas já não somos aquela coisa que cada um quer fazer de nós que somos uns deuses nós somos... cada um tem a sua personalidade cada um tem a sua forma de ser nós estamos aqui somos terráqueos que ao fim e ao cabo não eram mas foi muito essa mensagem que quiseram passar e... e fui curioso que eles depois acabaram por tocar pela primeira vez a Wall-E Need Is Love que... lá está depois de virmos do Sgt. Pepper eles acabam por tocar uma música super simples uma mensagem de amor e muito direta muito... muito simplista Exatamente Contraria tudo aquilo que vinha no disco mas acho que já queria passar uma mensagem de falar que era o caminho que os Beatles queriam daí para a frente ou que eles queriam portar com o que já tinha acontecido e queriam um caminho diferente daquilo que estava a acontecer dentro da banda Sim, sim, sim Isso... bem... então se pensarmos que aliás toda a carreira dos Beatles ter sido tão curta e quando pensamos em toda a riqueza que há em termos musicais nos Beatles em tão pouco em curto espaço de tempo é pá... mas se há uma mudança extraordinária nos Beatles é imaginar que o Sgt. Pepper saiu com menos de um ano antes do White Album isto parece... o White Album parece-me um disco da mesma banda do Sgt. Pepper mas dez anos depois ou mais ou mais ou até menos até podia ser o mal o início de carreira nessa banda é pá... é um pouco a magia deste disco que vamos falar agora seguramente mas tem muito por onde pegar mas essa diferença radical para o Sgt. Pepper é logo uma coisa abismal Abismal Exatamente Eu acho que aí já estava muito... acho que cada um dos elementos já estava muito focado um pouco em si próprio uma coisa mais de... de se ligarem às famílias às pessoas Pronto, aquilo que falamos no outro vídeo já não tocavam ao vivo já não tocavam ao vivo já não tocavam ao vivo acho que havia uma procura maior da felicidade de cada um em vez daquela loucura toda que absorvia completamente cada uma das almas italianas Exatamente e isso vem um bocadinho ao encontro de... ou essa procura interna de cada um deles em 67 acaba por esbarrar quando conhece de facto aquele grupo indiano Maharishi Odi Exato que acho que vem aqui naquela fase em que eles procuravam isso quase que ser um complemento ou uma chamada de alguém para aquilo que eles de facto eles precisavam eles andavam em busca de qualquer coisa certo e eu acho que foi a primeira coisa acho que nós conseguimos imaginar o que era ser os Beatles daquela altura a responsabilidade da pressão o peso de todos os olhares e os Beatles tiveram necessidade de se unir a qualquer coisa e de encontrar qualquer coisa e não só os Beatles e algo que até fosse superior a eles eu acho que até passavam um bocadinho por aí não é? eles já eram um bocadinho eles precisavam voltar a descer à terra e que houvesse algo que comandasse a vida deles digamos assim e que fosse superior a eles é isso mesmo portanto que eles acabaram por ir lá para a meditação transcendental na Índia mas é engraçado depois é isso que eu acho piada esses fenómenos dos anos 60 nomeadamente este fenómeno do do mariachi não é? não é mariachi? o marish mariachi é no mexe este também tinha a ver com música mas não era mariachi pronto o marish estes fenómenos pá que continuam a existir no mundo obviamente de seitas agora aqui o curioso foi que este movimento atraiu muita gente famosa por exemplo o grupo os Beatles não estavam propriamente num grupo de de pessoas anónimas não tínhamos lá o Mike Love dos Beach Boys tínhamos lá a Mia Farrow e a sua irmã muito importante também para este disco a sua irmã Prudence Prudence Farrow eu estava agora aqui estava a ver o nome dela também Prudence Farrow e tínhamos o Donovan que também terá tido alguma importância em algumas coisas deste disco não acho que tem muito vamos ganhar muita e portanto era isto atraia muitas pessoas famosas que provavelmente viam ali uma maneira de escapar a pressão da opinião pública e da fama não é? e os Beatles foram para lá nem tudo terá corrido bem não é? numa fase inicial correu mal poucos dias depois dos Beatles lá estarem morre um dos grandes guardas dos Beatles que também terá tido muita influência no Album Break e se calhar é uma questão que muitas vezes é um bocadinho subvalorizada eu acho que isso isso contribui muito se calhar para o status espírito que este disco tem quando morreu o Brian Epstein que era uma espécie de guru da banda que tratava de todos os negócios da banda era um amigo tudo passava por ele e acima de tudo era o que eu ia dizer mas acima de tudo era um grande amigo e companheiro aliás nós falámos isso no Sgt. Pepper que há quem o ponha inclusive como o quinto Beatle há quem o ponha mais o produtor dos Beatles como o quinto Beatle mas há muita gente que até pela amizade que ele tinha com cada um dos elementos da banda punha o Brian de facto como o tester de ferro da banda ou pelo menos seguramente uma personalidade que foi essencial para os Beatles terem sido os Beatles e que de facto dois dias depois deles estarem na Índia dá-se a morte então do Brian e que isto teve um impacto brutal na banda de facto pela importância profissional que ele tinha a nível de organização e coordenação e até isso é uma das coisas das grandes mais valias que se fala em relação ao trabalho dele da forma como ele geria cada um dos egos e unia a banda em torno de... portanto acabava por acalmar o cimento ali sem dúvida e por esse lado e também por esse lado pessoal inclusive o John Lennon acabou por falar algumas vezes sobre isso e aquele que ficou completamente arrasado quando posso saber a notícia da morte do Brian que é certo e verdade pode estar em origem de tudo isto sim e acho que é aí o arranque da origem de tudo isto apesar de que eles ainda assim conseguiram se unir e acabou por sair o Magical Mystery Tour ainda nesse ano portanto eles conseguiram fazer o filme e a banda sonora Poucas faixas novas, não é? mas que acabou por dar ali um sinal que a banda não iria acabar com o desaparecimento do Brian que eles quiseram continuar a fazer portanto sim o filme e a própria banda sonora logo de seguida que vem outro facto antes de chegarmos a este isto que eu acho que é tão importante como a morte do Brian que é quando os Beatles decidem ter a sua própria editora e criam a Apple porque eles a partir daí acabam por ganhar ali um trabalho extra principalmente o Paul McCartney que ele era quem administrava basicamente toda a empresa da Apple Music e ganharam liberdade em parte porque deixavam de estar presos a editoras e a editora era deles mas ganharam, porque uma editora que tem os Beatles é logo uma, nasce e é logo já uma meija Há muitos relatos que de facto o Paul McCartney ficou muito absorvido por esse trabalho e que levou a um aumento do descontentamento em relação ao resto da banda porque ele deixou de fazer aquilo que gostava que era criar música e tocar e passou-se a concentrar os negócios e passou-se a concentrar os negócios mas até aí a morte do Brian Epstein é curiosa e revela a importância que teve provavelmente até no final dos Beatles porque imaginemos que a Apple Corpse era criada e que o Brian Epstein até tinha ficado com essa parte do negócio e tinha liberdade se calhar, exatamente, o que preocupa o McCartney quando sai dos Beatles apresenta essa como uma das razões ele já não era só um músico, ele já era quase um economista, um gestor e ele queria se dedicar à música e assim não conseguia portanto faltou-lhes, a partir de uma certa altura o Brian Epstein fez-lhes falta em muitos aspectos mas com a criação da Apple e o facto da Apple nunca ter conseguido instituir como uma empresa autónoma que podia viver sem a gestão dos Beatles diretamente fez com que se calhar eles tivessem problemas acrescidos porque a música já não era o centro de tudo e depois vem aqui um terceiro ponto que pode também ter influenciado negativamente depois para a banda e que também depois levou a este White Album que também é importante para a história que apesar que aqui já não há tanto consenso em relação a isso que é a questão do aparecimento da Yoko Ono portanto que levou aqui a alguns problemas no casamento do John Lennon portanto levou aqui a alguns atritos e que já vamos falar nisso que depois levou a uma... aparentemente o casamento dele já estava em crise antes de aparecer a Yoko Ono mas levou uma carga pesada ia ser uma fase de mudança grande de uma pessoa uma relação e começa outra o que estamos a falar, eles a seguir voltam à Índia logo após então estes acontecimentos todos a banda volta à Índia e que acima de tudo e isso funcionou independentemente de tudo que se possa apontar ou depois dos acontecimentos que aconteceram a seguir neste retiro mas numa fase inicial acho que uniu muito o grupo acho que houve um trabalho criativo muito grande até por grande parte deste disco e por isso é que eu quis enquadrar a história para chegar agora aqui porque grande parte das músicas que foram gravadas depois para este White Album já vieram deste retiro espiritual que eles fizeram na Índia e que eles dão de facto para trazer muito material já pronto muitas ideias apesar que nós sabemos, por exemplo, o Ringo Starr teve lá muito pouco tempo como é que eu diria, teve muito pouco tempo neste disco e neste disco também teve muito pouco tempo o próprio Paul McCartney não teve tanto tempo como teve o John Lennon e o George Harrison que acabaram por ser os últimos dois a ficar lá portanto o Paul não ficou tão pouco como o Ringo, mas o Paul também e de facto o George Harrison acabou por ser o grande digamos assim, foi o dos Beatles que ficou mais agarrado a esta nova forma de ver a vida aliás, e foi talvez daqueles que houve uma parceria muito boa entre o Lennon e o McCartney onde neste retiro voltaram-se a entender mas eu acho que de todos o que tirou mais da parte criativa e mais da parte musical foi o George Harrison porque ele voltou a pegar na guitarra portanto ele vinha de uma parte muito das cítaras e daquela paixão que ele tenha e levou até ao fim da sua vida mas ele durante este retiro voltou a criar a música dele e voltou a pegar muito na guitarra e a fazer algumas coisas com a guitarra que andava ali um pouco esquecido e que levou, já vamos falar nisso uma criação de músicas absolutamente favorosas fantásticas e nesta altura deste retiro eles acabaram por gravar 40 músicas que 26 delas depois acabariam por ser gravadas na casa dos pais do George que acabaram por sair algumas no bootleg num disco que acabou por ser quase uma versão unplug deste White Album e que agora foram recuperadas não para esta edição que eu tenho mas para uma edição de 50 anos que está muito boa se alguém esquecer tem vários formatos mas todos eles muito interessantes e de facto esse bootleg acabou por ser incluído aqui com várias faixas gravadas e com vários optakes e com várias versões de músicas que aqui estão e que foi interessante essas gravações que trouxeram do Retiro e gravadas então na casa dos pais do George As famosas Usher Sessions, não é? Exatamente, porque foi gravada essa galera de Usher Perton, foi mais tarde É que elas já eram famosas há muito tempo e existiam bootlegs, lá está delas mas agora tem uma edição física e oficial, digamos assim, o selo dos Beatles E até aqui isto parece tudo muito bonito mas o que é certo e verdade é que o descalabro começa aqui tanto porque o Lennon e o George, tanto conhecidos os últimos a ficar no Retiro acabam por ser expulsos por acusação de assédio a uma menina que havia lá por parte do guru e que isto deita muito abaixo psicologicamente o John Lennon e aí começa a se relatar um período Mas essa história tem muitas versões, lá está, tudo tem muitas versões nos Beatles Mas essa também, a história que corre, há várias versões sobre o que é que se passou ali mas uma das histórias, por exemplo, esta já é uma edição, eu trago aqui muitas vezes a Mojo é uma revista especialmente para rock mais clássico e histórias de rock clássico, é uma boa revista A Mojo, por exemplo, avança aqui com a teoria de que o John Lennon é que teve conhecimento que o Maharishi tinha assediado uma rabariga e que por isso se veio embora e quis subir embora porque achou que tudo aquilo que eu estava ali a ouvir era tudo mentira era tudo mentira e que se veio embora e que o próprio Sexy Sadie, uma música das mulheres aqui do White Album o Sexy Sadie era dedicado ao Maharishi Então, mas eu concordo contigo, mas eu acho que a história que eu conheço é que houve dois momentos Houve esse momento, houve esse momento e que de facto a música vai, aliás, essa música inclusive acho que teve mesmo para chamar o Maharishi e acho que até a própria E a letra falava mesmo dele e era sumidamente Mas acho que houve dois momentos, o primeiro momento foi este e que ele foi expulso lá e que o John Lennon ficou extremamente chateado e depois é quando o John Lennon soube o contrário e eu há este malandro, afinal, e agora vou escrever uma música para este tipo Provavelmente A questão é que de facto, e essa história ajuda, mas Sexy Sadie e Maharishi É pá, dá, 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 dá para mudar Não, mas supostamente até havia uma letra que era, começava só assim Maharishi e o Little Twat É pá, não sabemos Eu acredito que isso é verdade As duas Eu também tenho aqui essa história Eu ia contar essa mais à frente porque há duas Os Beatles é isto, é um mananciado de lendas e realidade e ficção e tudo misturado Mas pronto, isto seja verdade ou não, o que é certo e verdade é que este período da vinda pós-India Foi um período conturbado pós-Jorn Lennon Sim, sim, sim Muitas drogas, abuso de álcool, ele andou um bocado perdido, digamos assim Inclusive isto deteriorou muito o relacionamento com os restantes colegas E depois em gravação foi um período extremamente conturbado Porque havia alturas que o próprio Paul McCartney se irritava extremamente com o John Lennon Porque ele não tinha condições para estar a gravar Portanto, há muitos relatos desses más condições do jornal para gravação Portanto, houve a tal questão do Paul então estar a assumir-se quase como manager ou gestor de empresa Portanto, e tivemos a questão depois do George Harrison começar também em trabalhos paralelos A trabalhar com outros músicos Quando acabou por lançar alguns discos em parceria E começa-se então a pensar, voltar com estes problemas todos Começa-se então a pensar, voltar a estúdio Num período onde começa aqui acho que uma batalha de egos Pois faz parte, na minha opinião está muito visível neste disco Houve dificuldade-se de facto bastante das gravações deste White Album Cada um queria puxar um bocadinho para o seu lado Eu acho que cada um já se assumia como uma força maior da própria banda Tira do rindo talvez Talvez se mantém sempre no cantinho dele E se calhar por isto também ter sido um álbum que acabou por se desenvolver assim Sim, foi assim que foi construído É quase um disco com um apanhado dos primeiros álbuns a sols de cada um deles Ou seja, os álbuns a sol estavam a caminho Não há dúvida quando ouviram o disco E se calhar isso explica porque é que o Ringo Sarat até foi o primeiro a abandonar a banda assim Deve ter achado num contexto destes, em que cada um estava a trabalhar as suas músicas Cada um tinha as suas músicas Nesse contexto, aquele que contribui com menos músicas Sente-se fora E o Ringo Sarat sentiu-se fora Se calhar todos já se sentiam fora Sim, sim, aliás Todos já se sentiam fora que eles chegaram a estar a trabalhar em 3 estúdios diferentes Cada um a ser o estúdio excepto o Ringo que ficou Aí a bater um pouco por todos E às vezes nem isso Porque há muitas faixas de bateria que são tocadas pelo Paul MacArthur Exatamente Portanto, houve coisas que ele acabou mesmo Aliás, o Paul chegou a expulsar, entre aspas, o Ringo Porque ele dizia que era uma lancha Que não sabia tocar a bateria Acho que o Ringo se chequeou, foi-se embora E o Paul pouco ao nada ligou, agarrou ele E graveu estas faixas Pronto, e isto também explica um pouco E essa tal divisão até inclusive em estúdios E como tu estavas a dizer, quase que cada um estava a gravar por si É que a gravação deste disco foi-se como um copicola De um lado para o outro Cada um estava a gravar Exerto das várias músicas Um bocadinho à sua mulher É o facto disto não ter coesão absolutamente nenhuma O que provavelmente é o único álbum sem coesão absolutamente nenhuma que é genial Na história da música Isto são milagres, provavelmente só os Beatles conseguiriam Mas isto é... Por exemplo, há uma banda contemporânea dos Beatles Os Pink Floyd também tiveram uma experiência parecida com o White Album Que foi o Maguma Mas que está a anos-luz A anos-luz do brilhantismo deste disco, calma Mas o Maguma também foi um pouco isso A banda estava naquela fase a seguir ao CD Estava muito bem para onde ir Então decidiram, cada um fica aqui com isto dividido e faz o que bem entender Mas aqui isto resulta Aqui isto resulta no dos Pink Floyd Nós sabemos como tudo isto funcionou Acabou por ir encaixar um bocadinho em cada... Em cada sítio diferente E depois isto no fim resulta Acho que é um trabalho absolutamente Mas provavelmente resultou porque São as músicas É o talento destes quatro indivíduos As músicas são brilhantes E assim com músicas destas Eu cheguei a ouvir Eu já não me recordo onde é que eu li isto Ou quem é que disse isto Mas alguém dizia que Qualquer banda que estivesse a iniciar Que fosse uma editora E que a música que apresentasse fosse qualquer uma das músicas que estão aqui no White Album Era imediatamente contratada Portanto isto... Explica bem A qualidade das músicas deste disco São trinta Muitos destes senhores Extremamente importantes Extremamente importantíssimo Os maiores E depois de enquadrarmos aqui um pouco esta história E irmos falar de música Porque eu tentei Separar aqui um pouco as águas E tentar dar algum destaque Só a algumas músicas E quase não fica par Porque é muito difícil É muito difícil O disco tem quase hora e meia Mas é daqueles discos que normalmente ouve-se inteiro também É verdade, é muito difícil É um grande disco E antes de irmos ao faixa a faixa É de facto um disco belíssimo É perna atrás de perna Nota-se, tal como tu estavas a dizer Nota-se que os discos assolvem o caminho Nota-se que Se calhar não é um disco tão coeso Como os discos anteriores do... Eu acho que não tem coesão nenhuma Parece uma coisa toda despernada Isto é um pouco... Isto é o que nós temos para mostrar Isto é o que nós conseguimos fazer Já não como banda provavelmente Embora também haja... Também já ali que Embora essa questão de estarem a trabalhar em estúdios diferentes Que quando se juntaram Todos contribuíram um pouco para a música deste e daquele Todos deram boas ideias para complementar as músicas dos colegas Porque se calhar também estavam com essa liberdade Já sabiam que o disco ia ser assim Ia ser um conjunto Tinha um disco de um LP duplo E portanto Tinha liberdade para criar como quisessem e o que quisessem E se calhar também lhes deu... Aliviou um pouco a pressão de ter a discutir tanto a cada coisinha Porque as músicas... A do John Lennon era do Lennon, pronto A do George Harrison era do George Harrison Talvez se os tenha libertado um pouco Mas isto já era uma banda em que cada um estava já a começar a remar para o seu lado Sem dúvida Artinheiros e castombolas Arrancamos aqui com... Back in the USSR Porque é só um dos melhores arranques da história do rock Que é um rock old school, assim à série Que é logo assim, logo a abrir e vir a mostrar o que vem E eu gosto muito desta música porque além de ser um ícone da música também dos Beatles Acho que há aqui sempre um pormenor que acaba por alincar E tu te falaste nisso ainda de uma forma muito leve Logo numa fase inicial E que não abordámos aqui Não sei se concordas com isto, isto acaba por ser quase... Este White Album, apesar de... Os álbuns individuais, aliás só o vem em caminho Mas é quase um resumo da história dos Beatles Não sei se concordas E esta Back in the USSR Exatamente Começa com aquele arranque do avião Tu tens isso em outros dias Vamos ao Sgt. Pepper O Sgt. Pepper começa com aquela musiqueta tipo de som de um palco Como vai haver um espetáculo Exatamente E aqui também começa, é uma viagem E é um rock and roll com toques de várias épocas Mas se calhar também ali O próprio Back in the USSR Tem ali toques também de rock and roll do início dos Beatles Sim, sim E logo a primeira música então já nos mostra Que se calhar vamos ter aqui um pouco isso que estás a dizer Eu acho que concordo contigo Todos os estilos musicais por onde os Beatles passaram ao longo da carreira Estão neste disco Com exemplos brilhantes Músicas absolutamente brilhantes Mas eles vão um pouco a tudo Até o experimentalismo Então o experimentalismo está muito neste disco Já não aquele experimentalismo de estúdio Tirando aqui a faixa famosa Revolution 9 Sim O resto, eu já não falo só do experimentalismo de estúdio E tentar explorar ao máximo as capacidades que um estúdio podia dar Que o Sgt. Pepper se representou Mas aqui era mais o experimentalismo no sentido de tentar coisas diferentes Coisas como a banda do estatuto dos Beatles Tentar fazer determinadas músicas como aqui aparecem Não pela tecnologia mas mesmo pela inventividade E pela diferença em alguns dos sons que temos aqui E em algumas músicas e ir a tantos géneros Nesse lado eu acho que é um disco extremamente experimental E acho que... Mas também tem esse lado experimental Da maquinaria dos Bordeaux Também, também está Era o que eu estava a dizer Tira do Revolution 9 Que é isso, no fundo É uma música... É uma música que eu tenho-te confessar Diz nada Mas eu entendo que se calhar eu... Se calhar também não é para dizer Exato Se calhar não é para dizer Exato E eu em 68 Se calhar se ouvisse esta música também ficava maluco com isto Porque nunca tinha ouvido nada igual Verdade Mas hoje em dia esta música é daquelas que... Pá, isto passa-se um bocadinho para a frente Não acontece... Até porque é extremamente longa Longa, exatamente Agora, tem alguma importância, tem importância histórica Mas eu gosto mais do experimentalismo de outras coisas que há por aqui Da brincadeira que é um... Pá, pois vais a seguir para a Dia Prudence Um Bungalow Bill, por exemplo A Bungalow Bill é muito bom, é verdade Exato, é o mais por aí É nesse aspecto que eu acho que o disco é muito importante Agora, concordo plenamente É quase um resumo da matéria até a ler Um bocadinho de tudo É verdade Pá, pois temos a Dia Prudence Uma guitarra fabulosa do... A guitarra é fabulosa A linha de baixo que entra a quase a meia é fabulosa É tudo, o que é que não é fabuloso no Dia Prudence? É sobre... Lá está, mais uma das músicas que tem ligação àquela experiência na Índia E foi criada lá Foi criada na Índia E falava da irmã A irmã da Mia Farrow, não é? E era a colega do John lá na... Parece que era uma senhora bastante problemática E com muitos... Muitas issues Pronto, e teve direto a uma música dos Beatles E pá, é logo das melhores A Glass Union tem... Também recupera muito das músicas para trás do... A Glass Union, na minha opinião até podia estar... Depois do início do disco, há aqui uma música que nos remete outra vez para o Sgt. Peppers É das poucas que remete para o Luz Orange O Glass Union, para o Luz Orange, exatamente Isto também é interessante, ainda não falámos dessa questão, mas... Aquele que provavelmente poderá ter sido o quinto Beatle, não é? O Jorge Martins, detestava este disco E teve uma participação bastante menor neste disco do que nos anteriores Em primeiro lugar, ele nunca concordou que o disco fosse duplo Achava que tinha muita coisa aqui Isto é uma discussão de gerações já de um disco com 50 anos Sempre se discutiu essa questão O seu álbum branco Não seria muito melhor disco Tirando as que as pessoas não gostam O problema é que as que as pessoas não gostam Vão variando Há pessoas que não gostam desta E o álbum branco E uma das magias deste disco é um pouco essa É o caos disto É o não haver grande coesão, ou nenhuma E acho que por isso isso também resulta muito A quantidade de pérolas que temos neste caos Isto funciona muito Se fosse só um conjunto de pérolas Se calhar não era tão interessante Sim, concordo com aquilo Esta do Jorge Martins, porquê é que falar do Jorge Martins? Porque de facto tem um arranjo de cordas Ele estava com alguma dificuldade em perceber muito bem O que é que podiam fazer mais com esta música E o Jorge Martins criou um arranjo de cordas Também um bocadinho, não muito convencional Mas que nos remete logo para a sonoridade do Sergeant Peppers As coisas mais estranhas que há no Sergeant Peppers E fez um grande trabalho de arranjo na Good Night Ah pá, sim, mas aí já é um arranjo clássico, lindíssimo Adoro muito mesmo Embora seja uma música triste e até um bocadinho arrepiante É um final que se também deu tantas teorias Já fomos falar, essa é mais para a frente Que é para ver o que é que tu achas também E, como eu disse, portanto, eu não fui capaz de saltar muitas coisas Mas bem o Obladinho, 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 obladinho saltar É uma música muito mal amada dos Beatles Que eu acho absolutamente brilhante É um pop contagiante, fabuloso, divertido Eu acho que até era mais mal-humado entre eles Porque ninguém queria, só o Paul é que queria Mas o Paul é o mestre da melodia eu comecei a aprender Beatles com coisas mais antigas é verdade, mas acima das mais recentes ficou Obladi Oblada e o Donovan, o famoso Donovan que falámos há pouco, também estava lá na Índia diz que ele reconheceu alguns dos temas das músicas que estão aqui no White Album remetem muito para a simplicidade da infância por exemplo, Obladi Oblada parece uma coisa clássica cantada por crianças e há outras músicas aqui a lembrar até as próprias letras falam de questões da infância, como o Martha My Dear e uma série de outras músicas e ele diz que este ou o Bungalow Bill, que também parece quase um genérico, parece uma aventuras de criança e ele diz que isso é interessante porque era precisamente o que o Maharishi fazia, ou seja fazia com que eles tentassem na meditação regressar à inocência da infância, e isso fazia com que eles naquele tempo em que estiveram por lá, pensassem muito na infância, e como ao mesmo tempo estavam a criar música é normal que a música também fique ou mais simples, ou até mesmo quase infantil quer na temática, quer na sonoridade seja lá o que for, Obladi Oblada poderia ser cantado por um bebê quase e lá está a experiência do Bungalow Bill mais uma vez exato, o Bungalow Bill parece um genérico de uns anos animados que o Bungalow Bill é, parecia assim, parecia um dos anos animados de cobaia exato e depois a seguir vamos aqui Wilder e Pipe vamos saltar temos saltar, Bungalow Bill já falamos Bungalow Bill, exato aqui para tudo agora vamos falar é só uma das melhores músicas de todos os tempos é verdade concordo contigo Wild My Guitar, Gentle Weeps do grande Jorge Harrison fabulosa é uma música perfeita é por músicas como esta que os Beatles são a banda que são curioso que tem o Eric Clapton muito amigo do Jorge Harrison é uma das poucas ocasiões em que alguém fora dos Beatles toca e toca primorosamente e depois na altura no meio de uma discografia brilhante onde nós temos sempre as nossas bandas favoritas e mas acho que os Beatles saem um bocadinho fora disso eu acho que é talvez a única banda que está um bocadinho fora disso já ultrapassou barreiras por muitas grandes bandas que a gente fala Floyds etc muita coisa esses estão todos no reino dos mortais digamos assim esta rapaziada está no outro e de facto é difícil tu dizeres pá esta é melhor esta é pior mas esta é uma das melhores concordo contigo concordo contigo é fabuloso olha mas estávamos a falar do Eric Clapton e é curioso que pronto o Eric Clapton como é sabido era muito amigo do Jorge Harrison mas estava precisamente nesta altura em que o Jorge Harrison convivou para gravar estava precisamente a iniciar um triângulo amoroso complicadíssimo porque Patty Boyd que era a esposa do Jorge Harrison estava a começar um romance com o Eric Clapton mas até eu até isto ao contrário o Eric Clapton é que se apaixonou por ela e lhe fez o rente epá e não se sabe ainda hoje o Eric Clapton não tem certeza absoluta se quando o Jorge Harrison o convidou para tocar se desconfiaria de alguma coisa se não porque depois passado meses muito poucos meses depois do disco sair tornou-se óbvio que isso era assim porque a Patty Boyd depois até parece que se casou até mesmo com o Eric Clapton está muito interessante no documentário sobre o Jorge Harrison obviamente aparece o próprio Eric Clapton a falar a falar dessa questão a falar com o Mago porque isso não estragou a amizade deles durante um tempo sim foi um motivo de conflito entre eles obviamente mas depois eles recuperaram dessa questão e o Eric Clapton foi amigo até à morte do Jorge Harrison inclusive naquele famoso Concert for George de homenagem no Royal Albert Hall em 2001 penso eu ou em 2002 nesse concerto o mentor do espetáculo digamos assim foi o Jorge Harrison com o Danny Harrison o filho do Jorge Harrison foi o Eric Clapton com o Danny Harrison que ainda era muito garoto e portanto não tinha pedalada para toda a constelação de estrelas que participou nesse concerto e quem foi de facto o grande organizador foi o Eric Clapton porque não só na música mas também na vida teria sido um dos grandes amigos do Jorge Harrison e pronto o que é que se pode dizer mais desta música? fabulosa mais que mais nada é lindíssima é lindíssima é fabulosa mas assim também vem outra música fabulosa é pá sim Happy Nisissa Worm Gun esta já esta é do Lennon mas esta já num registro muito mais experimental aliás a própria música é o que mais é o que mais é o que mais se nós falamos que este disco é o resumo da carreira dos Beatles esta música é quase o resumo da carreira dos Beatles tem géneros tem quase todos os géneros musicais lá no título é verdade e é absolutamente brilhante grande música até o título é brilhante Happy Nisissa Worm Gun e depois a seguir continuamos sem conseguir saltar nada porque vem a Marta está a ver a diferença de estilos que há nestas três músicas e tem uns arranjos de cordas também fabuloso sim 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 uma grande grande música uma grande grande música é muito bom e saltamos a seguir para mais outra grande música I'm So Tired também muito boa é um clima de embalo não é com uns arranjos mais uma vez também eles muito bons exatamente muito bom em que nós sentimos também um certo desespero e um certo cansaço no John Lennon há quem diga que era cansaço da fama também há quem diga que era porque o John Lennon estava entrando naquela fase que tu dizes de que tinha acabado no casamento as drogas a noite era por isso estava cansado a própria música do que se diz muito foi exatamente aí do Amos Alteira acho que foi mesmo um desabafo do Lennon para tudo o que estava a acontecer exatamente continuo sem conseguir saltar mais nilo porque conseguimos com o Blackbird são uma das baladas mais bonitas é pá tem um milhado fogoso o Donovan diz que foi ele que assinou este milhado será possível é pá não sei mas o que eu sei é que não foi não sei o que o fez não sei o que o fez aliás o Donovan era um artista bastante conhecido nesta altura mas o Donovan onde é que tu já vais hoje em dia hoje em dia já ninguém se lembra mas ele diz que ensinou este finger picking até mais ao John Lennon e ao George Harrison com o Paul McCartney que era muito senhor do seu nariz e que não mostrou muito interesse em aprender mas ele acha está convencido que pelo que ouviu no álbum branco especialmente nesta música depois o Paul McCartney foi pedir aos outros dois é pá ensinem-me lá exatamente eu não fui capaz de pedir ao Donovan mas vocês ensinem-me lá como é porque pronto é Blackbird é famoso há uma música só acústica não é uma música muito muito bonita linda muito muito bonita depois vamos passar aqui para a parte Pink Floydiana do White Album que é o Pig que entramos em terreno do Animals 10 anos antes mais ou menos a grande situação do Animal o Pig também é uma música bastante polémica por várias razões primeiro porque havia muita gente que não entende muito bem a mensagem do que o George Harrison queria aqui dizer e acharam que isto parecia um gajo rico a falar do alto da sua riqueza não é a falar e para por música é assim meio barroca sim parece que é um gozo a qualquer coisa e pronto e a principal razão para esta música ser viver na infâmia digamos assim é que um idiota chamado Charles Manson achou que é pá que esta música falava com ele e que lhe estava a dar recados sobre coisas para fazer aliás todo o álbum lhe dava recados depois o Walter Skelter também lhe dava recados aliás o Walter Skelter ainda era pior ainda era pior mas o P.I.S. também porque ele até escreveu exatamente ele fez o o Walter Skelter lhe disse para fazer isso pronto e o Charles Manson é um personagem bastante conhecido infelizmente e vai ainda ficar mais conhecido porque pô ano vamos ter aí uma obra-prima esperemos um Magnus Opus do Quentin Tarantino que vai versar estes assassinatos estas mortes do Charles Manson e dos idiotas que andavam com ele e pá e que os Beatles são tão grandes pois dá para estas coisas dá para estas nomes mensagens ali escondidas exatamente para ele é o que é e não sei se concordas com isto esta música estávamos a falar que há aqui um um revoltar ao passado acho que isto vai no revolver chapado muito provavelmente sim lá está esta podemos levá-la para aí aliás tudo isto está cheio deste ponto de referência que nos ligam à discografia anterior dos Beatles a seguir rock e raconte também adoro é verdade é deliciosa e uma história muito engraçada e uma música também com um certo toque também um bocadinho infantil é verdade sim esta aqui é que eu ia dizer esta aqui com base naquilo que tenhas falado também outra vez esse voltar porque era precisamente algo que eles estavam a pensar na altura é normal que acontecesse assim todas as equipações para a Don't Pass Me Don't Pass Me Dice estamos a fechar nosso amigo Ringo Starr a mostrar que também está para fechar aqui a primeira a primeira é uma música quase de marinheiros co-boys eu acho que tu não precisavas se alguém que não conhecesse e me dissesse tens de desenhar qual é a música do Ringo eu acho é esta é pá porque aquilo é uma espécie de coisa de música de marinheiros mas também parece country ao mesmo tempo portanto eu acho que as pessoas não é das melhores coisas que há neste disco embora seja engraçado e é curtinha tudo bem mas pronto para coisas curtinhas vem a seguir a verdade gosto mais da que vem a seguir a que vem a seguir vem uma bela voz do Paul uma música a puxar para puxar para o blues que é também uma bela música sem dúvida nenhuma também gosto mais do que a anterior e com uma letra muito complexa não são três linhas mais ou menos e não tem nada de estranho quer dizer mas isto também nasceu na Índia esta porque foi haver uns macaquinhos a brincar foi haver uns macaquinhos a brincar no meio da estrada que o Paul McCartney se lembrou de fazer uma música sobre porquê que não faziam na estrada não é? Why don't we do it in the road e é fantástico para que inventar mais fantástico I Will que eu aqui até posso saltar não sei se queres dizer alguma coisa podemos saltar mas é muito bonita mas esta faz lembrar então os Beatles de 62 parece o princípio parece aquelas baladinhas dos Beatles também sobre esse sentido é interessante e é bonitinha pronto e eu passei para a Júlia porque de facto tem uns dias estas já me falaram absolutamente fantásticos sim sim e uma voz que traz-nos uma e é uma música bastante emocionante o John Lennon a falar para a sua feliz e da mãe ele perdeu a mãe aos 17 anos e é uma música com um clima muito bonito uma música até com uma intensidade interessante e acaba muito bem este primeiro lado do White Album e depois a seguir passamos vou já dizer também uma coisa já aqui eu acho o primeiro lado do White Album todo o meu praticamente brilhante tirando se calhar ali o Don't Pass Me By entramos no CD2 ou no disco 2 melhor falando pois eu estava aqui a fazer uma visão diferente eu tenho 4 partes acho mais é um disco a segunda parte é um pouco mais experimento pois tu tens 4 partes que ainda é mas essas últimas duas partes eu tenho mais dificuldade sempre tenho aqui coisas fantásticas mas eu sempre tive muita dificuldade com este segundo porque acho que o primeiro disco é muito superior o primeiro lado ou os primeiros dois lados o disco 1 acho que é muito superior ao disco 2 também tens aqui grandes músicas também aliás agora já estou aqui já lá vamos vamos por infância para já voltando ao que estavas a falar há pouco de música fácil tens aqui a Birthday para já o Rock and Roll de 50's e que a letra também não tem nada nada que enganar e é uma ótima música para só os parabéns às pessoas e é um bom Rock and Roll olha que o meu problema com esta música é bastante inferior a que abre o primeiro disco e o primeiro disco abre com uma música do mesmo género e é muito melhor concordo logo aqui comecei logo e pá e eu a seguir passo e a Blues e passo para a Mother Nature e a Blues era só porque tinha David Blues pronto sim e passo para a Mother Nature aqui acho que é uns arranjos foi absolutamente lindíssimo isto é Paul McCartney vintage é muitíssimo pá adoro esta música é muito bonita também aqui os temas da natureza que também era algo que na altura na Índia também eles lá terão abordado seguramente muito muito bonita a música com arraste de cordas lindíssimos toda uma produção fantástica pá a melodia eu acho que este disco provavelmente tem as melhores melodias do Paul McCartney concordo toda a discografia dos Beatles tem músicas melodias lindíssimas eu vou seguir a música dos macaquinhos eu gosto tu gostas da música dos macaquinhos eu gosto da música dos macaquinhos eu sei que foi puxado está perguntando muito para falar sobre ela só posso dizer que gosto dela gosto dela gosto gosto o ritmo dela gosto os macaquinhos são muito presentes lá claro depois vamos para as obras-primas a seguir pronto eu aqui concordo e conseguem vocês ver aqui com um pouco o João está a dizer que esta segunda parte depois vão terceira e quarta para mim pode ser um bocadinho mais fraca por isso nós ainda só agora começamos para mim já saltamos duas músicas já saltamos duas sim mas pronto as que são boas são de facto mesmo muito boas e as que passamos para a sexo para todos os efeitos isto é está englobado no mesmo disco tem aquelas perlas todas que já falámos agora pronto eu acho que este lado ou este segundo LP inferior embora também tenha coisas muito experimentais e das mais experimentais da história dos Beatles não tinhas de falar da sexy city portanto já comias dado o recado lá para o senhor este é pronto assim é o Mother Nature Son a segunda obra-prima deste segundo e tem um piano fantástico absolutamente fantástico é uma música assim um bocadinho lá está porque há bocado falámos do que isto podia ser podia ser para o Maharishi mas é uma música assim com um veneno Zinha a Macá Lennon muito típico do Lennon quando ele queria ser mauzinho e o nome do dia absolutamente imbatível uma produção muito boa um piano muito bom brilhante fantástico depois passamos para o clássico Alter Skelter exatamente era a resposta curiosamente é de uma carta não é? não tem gente dizer que ele só cantava as musiquinhas de amor e musiquinhas eu penso que estará sendo mais por isso que ele fez isto embora ele diga que não ele diga que esta música era para tentar fazer a música rock mais ruidosa que já se tinha ouvido porque o Pete Townsend dos Os Da Roo tinha dito que tinha criado a música mais ruidosa e o Paul McCartney disse não, não, não nós é que vamos criar a música mais ruidosa mas eu acho que é mais para ele isso que tu estás a dizer era para ele se libertar um pouco daquela é mais de um menino bonito só faz as melodias mais com os arranjinhos de cordinhas e com os pianinhos e isto de facto é selvagem é quase heavy metal sim, sim foi os primórdios ali sim, provavelmente esta música deve ter influenciado a criação de imensas bandas de rock pesado e também influenciou aquele outro idiota que falámos há pouco que andou a matar as pessoas à conta desta música é, à conta desta música as mensagens para ele matar pessoas era mas é uma música fantástica fantástica eu adoro é a Alper Scalters muito boa pronto, eu a seguir lá está para dar aqui razão a João eu salto a long, long, long eu gosto dela é muito serena se calhar serena demais e se calhar a grande demora um bocadinho de tempo eu acho que é muito extenso é muito extenso mas é uma música porque é que eu quando era mais miúdo não gostava nada também saltava mas hoje em dia gosto mais não sei eu comecei a apreciar as músicas do Jorge eu quando era mais novo eu era muito mais do Leonard McCartney também eles é que tinham o principal eram os principais criadores dos Beatles mas as músicas do Jorge Harrison só comecei a apreciá-las verdadeiramente mais tarde e esta é daquelas que eu comecei a gostar há poucos anos vou sério e hoje em dia gosto muito dela pronto eu salto se tivesse que escolher para tentar reduzir aqui o nosso hit eu saltava saltava mas não saltava a Revolution One acho que tem um instrumental também é beluzado mas temos um instrumental é muito fantástico é uma banda a tocar muitíssimo bem cheio de força uma grande música de Beatles muito bom Honey Pie também um range fabuloso também uma grande grande música que também para mim também é uma música muito importante agora não sei se queres acrescentar alguma coisa das três seguintes até chegarmos à Good Night ou da Revolution Nine que já falámos não e é por isso que este disco este último disco me chatei mais porque de facto então o que salva isto da parte final ser quase de passar tudo para a frente embora o Savoy tem alguma piada mas é só piada não é nada especial o Cry Baby Cry é bonitinho mas também não é nada de outro mundo Revolution Nine é experimentalismo revolucionário lá está experimentalismo dos Beatles deve ter sido uma experiência de estúdio muito interessante e na altura muito inovadora mas hoje em dia difícil de ouvir até ao fim mas o disco depois acaba com uma coisa lindíssima isto é de ir às lágrimas e se calhar muita gente não gosta desta música primeiro porque puseram o Ringo a cantá-la e dá-se até a despreza um bocadinho mas eu acho que o Ringo a cantar até lhe dá aquela fragilidade que seria esta música que precisava porque tem uns arranjos muito bonitos e muito até imponentes de cordas uma música assim sonhadora uma balada lindíssima e depois esta fragilidade da voz do Ringo acho que até encaixa bem na música fica mais emotiva mas gostava de ouvir isto na voz de McCartney não sei mas é lindíssimo é muito bom é muito bom é famoso absolutamente famoso e dá a sensação que parecem os Beatles a dizer adeus não é? isso que eu ia dizer porque eles se calhar achavam mesmo que era depois acabou por não ser mas se calhar foi não eu acho que até foi porque o que veio a seguir já não foi propriamente gravado da mesma maneira já não tiveram o tempo que tiveram aqui para gravar já houve coisas que se calhar não ficaram aqui das tais ideias que falharam se calhar depois algumas já passaram para o disco para o disco seguinte o Let It To Be que foi o disco final dos Beatles não sei não sei mas pensando bem a seguir este disco não houve o Abbey Road que embora tenha coisas de todos os Beatles tem toda aquela secção de medley de várias músicas é toda praticamente o McCartney se neste disco temos isto mais ou menos dividido aí o McCartney o metade do disco é dele basicamente embora o Let It To Be tenha duas ou três brilhantes e o George Harrison também tenha uma brilhante pelo menos mas os Beatles estavam com a vez a disco vão acabar tudo indica quem faz esta música e a põe no final do disco a coisa chegou aqui ao fim sim isto acabou e o disco que vem a seguir basicamente se fosse um disco só do Paul não seria de estranhar embora já lá boas músicas de Dotto dos elementos da banda mas mais de metade do disco é Paul McCartney ele assume quase todos os créditos todos para o lado dele e ele assume a banda praticamente sozinha portanto se ela até lançasse aquilo só com Paul McCartney não seria de estranhar acabaram por assumir e lançar como Beatles incluindo algumas músicas de facto dos restantes elementos mas quem assumiu foi Paul McCartney portanto é verdade para mim esta Good Night acho que eles já estavam quase a assumir as despedidas as despedidas sim sim dos Beatles independentemente e não nos deram dois belíssimos discos eu já lhe digo dois belíssimos discos o Abbey Road é um belíssimo disco o Let It Be é um conjunto de canções eu acho que o Abbey Road ainda é um disco à séria eu acho que o Let It Be eu acho que é um repescar de material que eles poderiam ter engafizado o Let It Be tem uma música por exemplo há muita gente que não gosta e que acha uma coisa muito melosa e muito Paul McCartney do Peorio que eu acho lindíssimo e cada vez gosto mais dessa música que é o The Long and Wide and Road há quem não gosta dessa música eu gosto também também gosto também gosto aliás este Good Night é um pouco nesse espírito também com uns arranjos assim de cordas bonitos e pronto e é uma música que fecha este disco com uma magia é uma música quase Natal e nós a testamos na época estamos a Natal podemos ouvir isto exatamente aliás o disco foi em que altura do mês deixa eu ver se eu tenho sei lá tem que sair o mesmo data não tenho que sair exatamente vejo a ver deixa eu ver se consigo ver bem em julho de 68 ainda andava a gravar pelo menos então espera lá onde é que estão onde é que estão não isto fez agora estamos a procurar de dia não é o mês mesmo em que saiu foi agora mas foi agora então se calhar o Good Night o Good Night e até os arranjos que tem pode ter sido na caixinha dos 50 anos pois é que saiu agora exatamente e portanto este Good Night se calhar até os arranjos que tem estará a sítio já a pensar na época Natalícia é que isto é tão Natalício é verdade sabemos olha o que sabemos é que isto é um belíssimo disco fácil e o vídeo ou a gente ouviu isto ou não ouviu-se mais um bocadinho porque nós não conseguimos salto porque conseguimos salto a grande muitas músicas mas é de facto um disco absolutamente favoroso é que opá façam as bitas a dizer esta rapaziada está num patamar muito diferente é exatamente há best-offs de bandas tudo bem isto isto não sei são 30 músicas há best-offs de bandas com menos músicas conhecidas ou importantes do que isto tem é é é também vamos mostrar uma versão diferente grande pequena é verdade é agora quero mostrar é que esta é tão pequenina que eu não consigo quase ler as letras afinal isto era pronto isto lia-se vou desaparecer eu vou desaparecer mas estamos no Natal que tudo nos é permitido exato as letras eram muito pequeninas mas falar as letras dele sim as letras é para gás com o meu que fez mal pronto isso é que eu tenho estes óculos eu assim já conseguia ler isso e conseguia tapar como se tivesse frio conseguia fazer muita coisa com isso isto não pronto e vemos aqui a tratamento de sorte só estou a mostrar isto e num bocadinho ao encontro daquilo que nós fomos falando qual foi o ambiente deste disco e como é que ele foi criado fotografias individuais mais velho de facto fotografias individuais e a remeter muito para quando eles eram bastante mais jovens e a relação ao primeiro disco a tal coisa de voltar ao passado e voltar a analisar a vida passada e isso de facto é muito visível aqui esse individualismo que se fores a ver quase não tens ou não tens tens aqui uma coisinha pequenina deles enquanto banda sim exatamente mas há muito pouco trabalhos eles aparecem e eles sozinhos sim ou sozinhos ou com namoradas ou esposas já aparecia a Yoko nós não falámos muito da questão da Yoko e eu acho que não temos de falar porque a Yoko nesta altura estava a começar a relação com o John Lennon se ela teve alguma influência negativa na banda terá sido se calhar a Kik nasceu mas isso reflete isso mais tarde eu penso que não neste disco e tu tens aqui uma foto porque ela acompanhou muito as gravações em julho de 29 de 68 em 29 de julho de 68 ela estava por lá lá está mas epá eu não sei se nesta altura ela já influenciaria negativamente a banda ou se sequer até era discutível se ela alguma vez terá sido mesmo uma das causadoras do fim da hora eu prefiro falar desde que eu tenho algumas dúvidas sim exatamente eu tenho algumas dúvidas que isso seja assim ela quando apareceu e este álbum até mostra isso a banda já estava já não estava propriamente a viver um momento de grande união portanto ela não não foi a causadora de nada coitada da senhora não tem culpa nenhuma tem culpa se calhar de ter feito música muito estranha depois no futuro acho que pode ter influenciado um pouco negativamente o John Lennon mas daí a ser a grande distribuidora dos Beatles o John Lennon não sequer já estava influenciado alguma culpa no cartão não quero ser achas? está bem é má para o Yocona é má será aquela uma das vilãs do nosso vídeo dos vilãs ora nós temos de falar disso não Yocona vai ter de ser falada nem que seja para eu dizer que não acho que seja vila e tu não acha que acha White Album White Album grande disco espero que tenham gostado mas gostámos muito de fazer isto e preparar este vídeo acho que encaixou-se bem é sempre um prazer falar dos Beatles e devemos de regressar certamente terça-feira vimos olha terça-feira já começamos a vir com vídeos bons quer dizer estes já eram bons os próximos vão ser melhores mas agora sim isto vai ficar bom não porque estamos quase estamos quase 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 a chegar ao nosso vídeo sei e quase 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 a chegar aliás terça-feira fazemos 100 vídeos 100 vídeos terça-feira próxima terça-feira já fazemos 100 vídeos portanto vamos vamos fazer quer dizer uma coisa muito especial alguma coisa e depois a seguir vamos ter que fazer uma coisa especial porque é Natal claro vamos ouvir esta testa olha vamos agora que está ficando ouvir ouvir o disco pronto por isso próxima terça-feira ainda quer dizer já sabemos o que vamos fazer mas não vamos dizer mas vamos festejar os 100 o que vamos fazer o que vamos fazer Legenda Adriana Zanotto